Alô meu povo, ótima segunda-feira, tô de volta com mais programa TV Car, trazendo um show de ofertas pra vocês a partir de agora. E fique atento porque, olha, tá na chance, a hora de fazer negócios. Afinal de contas, o Brasil, né, se abriu ou abriram as portas pras negociações, os bancos estão cobrando juros bem mais abaixo. E isso tudo agrada a gente, isso tudo é o Brasil entrando nos trilhos novamente, tá certo? Então vamos lá, tá prontinho? Fica de olho, as ofertas vêm agora. Muito bem, pessoal, tô de volta mais uma vez, olha de onde eu falo, Tomás Acessórios Automotivos, a loja mais completa em acessórios pro seu carro. É claro, você que quer deixar o seu carro super equipado, aqui é o lugar certo. Dois endereços pra você em Governador Valadares. Eu tô com ela, Edna, tudo bem, querida? Tudo bem, Kennedy. A Edna tá sempre aqui, todo final de semana, trazendo ofertas pro pessoal de casa, né? E pro pessoal de casa que tá preparando pra viajar, tem criança e tem que andar no banco, trazer, já sabe as normas e o regulamento, como é que funciona, né, Edna? Exatamente. Pra isso, um acessório indispensável. Isso mesmo, assento infantil, gente. Essa semana baixou ainda mais, agora só R$ 89,00. R$ 89,00, a diferença do assento pra cadeirinha, né? Também, que nós estamos com promoção, agora R$ 189,00. R$ 189,00 a cadeirinha. Agora, preste atenção, você sabe que viajar com criança no banco traseiro é um problema, eles ficam roubados, né? Querendo sair, querendo que pare o tempo todo. E pra viagem render, nós temos uma coisa que é entretenimento. É isso aí, gente, nós temos quase que uma solução. Agora o DVD de 9 polegadas, vem com televisão, vem com uma manete, vem CD com 80 jogos para a criançada. Olha só, 80 jogos, quer dizer, a criança vai ali tranquila, brincando, sem perturbar, sem nada, não é isso, Edna? Exato. Muito bom. Agora, preste atenção, você desprevenida aí, que de repente pega uma promoção relâmpica que nós estamos trazendo agora pra você. Tomar os acessórios, vai pegar todo o seu mostruário e vai colocar a venda, né, Edna? Exato. Todos os rádios, DVDs que estiverem no mostruário, agora esta semana com 30% de desconto, gente. Nós vamos vender tudo com 30% abaixo do valor. Exato, só esta semana, gente. Que legal. E você também pode comprar no Tomar os Acessórios através do nosso site. Exato, que é o www.tomarossessorios.com.br. Ou visitar uma das nossas lojas em Governador Valadares. Quintino Bocaiuba, você já sabe, 666, bem ali perto do mercado e na Avenida Brasil, 4443. É isso aí. Edna, obrigado você pelas suas informações e você venha correndo pra loja e aproveite pra fazer a sua compra. Afinal de contas, tá chegando o feriado, né, Edna? Exatamente, Kennedy. Obrigado a você, tá? Obrigada a você. Vamos lá, segue pras ofertas. Mais ofertas pra vocês. Eu tô aqui na Ford Brasalto. É, Kennedy, tudo bem? Tudo bem, telespectadores também. Olha, ofertas pra 2018. Bastante oferta. 2018 aí. 2018. Venham pular o carnaval de carro novo, gente. Pule dentro do seu carro, pô. Carnaval, preço baixo aqui na Brasalto. E o primeiro carro que eu tenho em oferta é o quê? Ford Car. A partir de R$ 40.490, incluindo taxa zero, viu, gente? Taxa zero. Contempla-se taxa zero. Venham conferir. Pegamos seu carro usado na troca. Muito bem. A segunda oferta? Focus. A partir, Focus, Fastback, Focus, Sedan, gente. Olha bem que espetáculo. A partir de R$ 79.990, também com taxa zero. R$ 79.990 e taxa zero. E taxa zero também. Motorização? 2.0 automático. Automático. A terceira oferta que eu tenho... EcoSport 2018. Venham conferir. Saiu espetacular o veículo. A partir de R$ 77.990, também contempla-se taxa zero. Também taxa zero. A EcoSport teve algumas mudanças nela, né? Tô, muito. Mas na motorização não, né? A motorização dessa que eu estou falando é 1.5, Ken, 3 cilindros com 132 cavalos. Novidade. Venha conferir. Muito obrigado. Vem fazer o seu Tecno Drive. E a quarta e última oferta. Aí, espetáculo aí. Absorva seu Fusion, ok? Esse mesmo, a Ford Brasal, com a pronta entrega. Carro de R$ 156.990, por R$ 146.990, gente. É o que? São R$ 10 mil de bônus, Ken. R$ 10 mil de bônus. E taxa zero também. Venha conferir. No Fusion 2018? No Fusion já é o modelo 2018. Essa promoção vale também para as nossas lojas do Vale do Aço e Patinga e Fabriciano. E tem o Flotone também, viu, gente? E também o Goiás. Goiás. Só lembrando também, viu, Ken, gente? Gente, para você que é produtor rural CNPJ, temos a nova range, que é esse modelo aqui, que é a XLS 2.2 a diesel, que está com 20% de desconto, hein? Para esse mês. 20% de desconto para CNPJ ou produtor rural? CNPJ ou produtor rural. Venha conferir. Você pode ligar, eu tenho mais informações com o Rômeo. Código diário é 33. 3276-5626-999-496002. E também é WhatsApp. Muito obrigado, Ken. Um abraço. Muito obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões, serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de teleentregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento, e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix. Seu caminhão em boas mãos. Rua Ramuco Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte. Em vidros o porte. 50 anos de história. E as ofertas continuam borbulhando para o carnaval. Isso aí, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisinha. A Motomol também está em promoção. Folia de carnaval. É isso mesmo, Du? É isso aí. Cheio de promoções. É samba no pé mesmo? É. Estão aqui para sambar mesmo. Para você que está querendo comprar a sua moto. Está tão fácil. Ninguém precisa andar a pé. Hoje está fácil comprar a moto aqui na Motomol. Muito fácil. Tanto pelo preço, pelas condições de pagamento também, né, Du? Exato. E benefícios hoje também que tem aí. É. E você que tem sua motinha usada, deve pensar assim. Poxa, vou dar um upgrade. Eu vou subir um diagrama a mais. Eu vou trocar minha motinha usada por 1 a 0, né? Ou se pensa que a gente não pega a moto, pode trazer sua moto. A gente vai pegá-la no negócio sim. Com certeza. E aí, pessoal, olha a promoção para ali a 0 quilômetro. Essa, ela é 150 cilindradas. Isso. Essa é a SH? Isso. Esse é um lançamento no ano de 2017. Uma moto toda completa. Moto com sistema de ABS, computador de bordo, completa. É mesmo? É. Moto que custava R$ 13.900. Hoje, R$ 12.450. Lembrando, chegue na concessionária e pergunte o consultor técnico e ele vai te dar outros benefícios ainda. Olha só. R$ 12.450 e ainda tem mais benefício aí. Isso aí, né? Que legal. Linda, 150 cilindrada, toda estilizada. Agora nós vamos para a 160, é isso? Isso. É a mais vendida hoje. CG 160 Titan. Essa é a Fusquinha Honda. Né? A mais completa. Sistema CBS com freio integrado. Aciona os dois freios. Painel digital completa a moto. Ô! Moto de R$ 12.500. Hoje, R$ 11.100. Essa moto ficou bonita, né, rapaz? É, e essa cor que nós estamos apresentando é uma cor linda, esse azul. Presença, presença mesmo. Agora vamos lá, o que eu tenho para finalizar? E nós temos a terceira opção de oferta, CB 250 Twister. Ah, sim. Essa é para prestar atenção. Moto custava R$ 17.300, hoje R$ 13.990. Peraí, 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 vamos repetir isso aí que você ficou louco. R$ 17... De R$ 17.300. Muito bem. Por R$ 13.990. Eu vou fazer uma pergunta que nem aquele amigo meu faz. Você está certo disso? Certíssimo. Não está errado o preço, não? Não, em detalhe, nesse modelo, a versão já de R$ 2018. Mas, rapaz, você está fazendo loucura? Loucura é para... O preço está bom. É para carnaval mesmo. De R$ 17.300, vamos repetir para o pessoal. De R$ 17.300, por R$ 13.990. Nossa, pai, é muito grande a diferença. É muito grande a diferença. Essa é para acabar com a história. Aí você de casa não adianta falar assim, ô, queijo, mas tem chorumela. Aqui nem pensar, porque aqui já foi chorumela, resgumela, tudo. Esse levou os melas todos. Levou os melas todos, não tem mais. Você vai também procurar, o nosso setor de peças aqui atrás, tem de tudo. Capacete, peças, acessórios. Nessa época, então, de chuva, capa de chuva, tem todos os acessórios aqui para isso. Promoção para o pessoal de casa. Isso aí. E você vai ligar aqui para o Du agora, código de área 33. 2101-3366. Ou pelo celular, né, Du? Isso, pelo 999-62-0518. É isso aí. Luardo, muito obrigado a você pelas suas informações mais uma vez. Obrigado a você. Sucesso para você, bom carnaval aí, tá certo? Muito obrigado. É isso aí. Vamos lá, segue com as ofertas. GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, paróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Colégio Castelo Neves Barros. Educação infantil de primeiro e segundo período e ensino fundamental de primeiro ao nono ano em horário integral. Aulas de informática, inglês, jazz, violão, futsal, educação para o trânsito, com professores altamente qualificados. Sala de aulas, climatizadas, laboratório, quadra esportiva e piscina. Colégio Castelo Neves Barros. Para ter um bom futuro, é fundamental ter um bom começo. Para mais informações, 3278-0852. De volta e com mais ofertas para vocês, eu falo aqui de Teoflotone e da Total Chevrolet. Eu e ele, Lucas, como é que vai? Tudo bem, Lucas? Bom demais, quem é? Ivan Dias, ela está de férias, né, meu? Está de férias, ela é descansada. E hoje você que pegou o bom de andando aqui, não é isso? Exatamente. Mas preste atenção, as promoções são as mesmas, é claro. As mesmas que eu digo assim, são feitas com todo carinho, independente de quem esteja aqui, né, ô Lucas? Sem dúvida. E hoje nós temos zero quilômetro e temos também uma surpresa para você, de um usado. Aguarde no finalzinho do bom. Muito bom. Não é isso? Vamos começar pelo primeiro carro, que é o Cobalt. Cobalt. Cobalt Elite, na cor prata, cor metália, o carro de 77 mil, saindo para 70 mil e 990. De 77 mil para 70 mil e 990. Exatamente. Esse carro em motorização? 1.8. É o mais completo da linha Cobalt. Certo. Hoje nós temos quantas motorizações do Cobalt? 1.4 e 1.8. 1.4 e 1.8. Exatamente. Hoje do 1.8 a 70 mil e 990. O Elite, o mais completo da linha Cobalt. Olha só que chato. Esse carro, inclusive, é muito usado para o taxista, né? Exatamente. Espaço interno maravilhoso, porta-malo maior da categoria. Carro super bacana. É um carro sedã super luxo. Taxa para ele? Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Muito bem. Agora vem aí o somo de consumo, né? De todo brasileiro. Exatamente. Seja Playboy, seja... Porque nós temos uma versão hatch também. Vamos lá no Cruze, né? Isso, exatamente. Cruze 1.4 turbo na versão LT, carro 95 mil, saindo exclusivamente para a promoção do programa 89,900. 89,900. Lembrando que é um Cruze com nova motorização, mototurbo. 1.4 turbo, exatamente. E não é porque é turbo que tem consumo, não. Já foi dito aqui para vocês, né? Até mais econômico esse carro, né? Mais econômico. Bem mais econômico. A partir de 80 mil... 89 mil e 900. 89 mil e 900 reais. Exatamente. E o Cruze nós temos diversas versões aí também. É, a LT, a LTZ1 e a LTZ2. Certo. E nós estamos falando da... Do LT. Do LT. Exatamente. Apetáculo de carro livre. A completão, também carro maravilhoso. Isso aí, agora o sonho do fazendeiro, o sonho do produtor rural, está aí para você bem pertinho, eu estou falando da S10, né? É, a S10 e a campanha de hoje para todo mundo, não precisa ser só fazendeiro. Ah, não precisa ser fazendeiro. Ou só empresário. A campanha da GM esse mês é para arrebentar mesmo, viu, Kennedy? Estou pegando pesado, né? O preço de produtor rural, de empresário para pessoa física, normal também, que queira adquirir uma caminhonete. Preço maravilhoso. Carro de 178 mil, saindo por 155, a LTZ, diesel 4x4, automática. De 178 por? 155. 155 mil reais. Já dá para a gente pensar aí, meu. Ela é diesel, é 4x4. Exatamente, a LTZ. Espetáculo de carro. Carro maravilhoso. Branca. E guardamos aí para o finalzinho para vocês uma última novidade, que é o Cruze, esse é usado, né? Esse é um Cruze, semi novo, 2014, 2014, com LT, automático, carro maravilhoso, único dono, carro de procedência. Ele é 2014, 2014? 2014, 2014. Olha só que espetáculo. 49 mil. 49 mil reais? Carro impecável, pneus novos, zero, pneus originais novos, novos, novos. E você pode ficar tranquilo também, nós temos uma linha de financiamento aqui também. Tem, a própria juros, excelente para o usado também, não acha no mercado hoje os juros que temos para carro usado. Olha que show, Cruze por 49 mil reais, 2014, é só essa unidade que nós temos, obviamente. Só temos essa. E para você que quer comprar, aceita o reclusado também mais nada? Aceitamos, sim, aceitamos. Qualquer carrinho que trouxe aí nós trocamos também, não é isso? Sem problema. Ligue agora e fale com o Lucas. Aqui na loja, o código diário é 33. 3522-3690. Agora preste atenção no celular que ele vai passar para vocês. Manda ver. 339-8825-8659. Então não perca tempo. Ligue agora, estamos aguardando a sua ligação. Lucas, obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado, sucesso e bons negócios, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, vamos lá, segue com as ofertas. Todo domingo eu falo para vocês aqui da Acelerado Motos, acelerando com você. E eu vou trazer para vocês ofertas, você que vai viajar de moto, você que vai passar o feriado em carnaval precisando da sua moto, faça a revisão agora. E saiba das promoções que nós temos a partir de agora aqui da Acelerado Motos. Edinaldo, beleza você, tudo bom? Beleza, tudo bem. Primeira vez aqui no programa com a gente, né? Isso. Tá certo, e o pessoal já conhece Acelerado Motos e sabe que nós temos de tudo. Peças, serviços, acessórios, mecânicos treinados. Forma de financiamento até seis vezes no cartão de crédito, tudo para você, né? Exato, exato. Então vamos lá, olha a promoção que nós temos para você que vai fazer a revisão da sua moto. Primeira. Bom, para esse mês aí de carnaval a gente está com a revisão para baixas cilindradas que estava a R$ 100, agora está a partir de R$ 80. São R$ 80 nesse caso? R$ 125 cilindradas até R$ 150. Até R$ 150 cilindradas. E as mais altas cilindradas que são R$ 250, R$ 300 cilindradas que estava a R$ 130. Agora está a R$ 100 para todo esse mês de carnaval. Muito bem. E também temos aí capacetes a partir de R$ 50. Olha só, capacetes a partir de R$ 50. Você que encontra por aí a esse preço, eu estou duvidando. Aqui na Acelerado tem a partir de R$ 50. Isso. E aqui também você pode ter excelentes condições de parcelamento no cartão. Dividimos em até seis vezes no cartão sem juros, entendeu? É só chegar aqui e dizer que viu o programa no TV Car do Kennedy. Isso. E vamos fazer excelentes negócios. É, mas não se esquecendo também que nós temos mais uma promoção. O óleo, né? Tem o óleo, isso. O óleo mobil que na revisão ele sai para você a R$ 14. Isso mesmo, a R$ 14. Óleo mobil de R$ 16 a R$ 14. Isso. Você pode ligar também para obter mais informações. O código diário é 33, o telefone? 33-3025-1561 ou WhatsApp. Você fala comigo, é 988-7164-77, falar com o Ednal. Ah, Acelerado Motos, é isso? Isso, acelerando com você. Obrigado, você. Rapidinho, acelerando com você. Obrigado, Ednaldo. Sucesso para você, tá bom? Obrigado, sucesso para nós. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da atual Volkswagen. E aí, Na One, tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Hoje nós vamos trabalhar com os seminovos, revisados e garantidos. Isso, seminovos, revisados e garantidos. Começar a semana aí com só seminovos, bacana. Esperando a sua ligação a partir de agora, tá, gente? O primeiro carro que eu tenho é uma Saveiro Cross. Saveiro Cross, um carro procuradíssimo. Um carro que tem um poder de revenda no mercado excepcional. Um carro completinho, completinho. 2015, 53,990. 53,990. Tem financiamento aqui também, né, gente? Isso. Vamos lá, Gol, olha só. Isso, Gol, semiautomático. Esse carro é completinho, gente. É o Comfort Line. Olha que roda bonita. Os itens, som, volante multifuncional, computador de bordo. Esse carro hoje, completinho, completinho, 14,15, 37,990. 37,990? Completo? Esse preço muito bom pelo ano do carro. Com certeza, é o Comfort Line, né? Isso. Ali eu tenho um Fox. Isso, um Fox High Line. Esse é o Fox, 120 cavalos. Ele tem uma motorização mais forte e acaba sendo um carro mais econômico, né? Mesmo sendo 1,6. Esse carro hoje, ele tá pra 44,900. 2015, 2016. 2015, 2016. 44,900. Ao lado eu tenho... Isso, Fox, completinho. Pouquíssimo rodado pelo ano. 12,13. Tá com 50 mil quilômetros rodados só. Esse carro, 28,900. 28,900 reais. Agora eu tenho Voyage. Voyage, carro procuradíssimo também, porta-malas, excelente. Apesar de ser um carro sedão, carro muito econômico, quem tem sabe disso. Esse carro hoje, ele é 14,15, ele tá pra 36,900. 36,900 reais. Aqui, eu tenho um Gol. Gol também, 1,0, completo de tudo. Esse é o Trend Line. O carro tá pra 29,900. 29,900. Foi o último carro aqui de oferta. Isso, lembrando que a gente pega carro na troca. Refinanciamos também, tá? Se a pessoa tiver uma dívida já no carro, a gente troca e financia a diferença. Entendeu? E hoje a gente tem os melhores carros semi-novos no mercado. E tem a garantia da revisão aqui da própria atual. Isso mesmo. Liga agora, código diário 33. 33-210-85-6. Ou pelo celular. Ou pelo celular WhatsApp. É 339-8815-8399. Obrigado você, Raulani. Obrigada. Sucesso, bons negócios, tá bom? Obrigada. Vamos lá, segue com as ofertas. O Wilson Refrigeração. Serviços de manutenção, higienização, instalação de ar-condicionado automotivo, equipamentos de ponta e pessoal altamente treinados. Serviços de qualidade e garantia em veículos nacionais ou importados. Uma ampla estrutura e 26 anos de serviços prestados em nossa região. Faça-nos um orçamento. O Wilson Refrigeração. O Amarechal Floriano 2193, bairro de Lutz Paladares. Telefone 3021-1249. Acessório Soares, o motivo a mais para cuidar do seu carro. Equipamentos de som, kit multimídia, câmeras e sensor de ré, engates, alarmes, vidros e travas elétricas. Uma infinidade de acessórios automotivos. Exclusiva película 3M com retenção de 80% de calor e 99% de raios UV. Garantia de 3 a 15 anos. Fazemos também manutenção de ar-condicionado, envelopamento automotivo e instalação de insufilme residencial. Acessório Soares, rua Israel Pinheiro, esquina com rua Paraíba, bairro de Lourdes, Valadares. Telefone 3272-7041. Final do programa TV Car. Obrigado vocês pelo carinho da audiência. Eu encontro com vocês logo mais nos intervalos do MG Record, trazendo para vocês o plantão de ofertas TV Car. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, esteja sempre com você. Beijo carinho, hoje eu volto. Eu volto, eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Tchau.